fala pessoal tudo bem com vocês então pessoal nesse sabadão dia 3 de fevereiro saiu pra gente aqui em primeira mão o preço e a data de pré venda do amber nick o rg 556 vamos dar uma olhada nessas informações aqui olha só tô aqui no eu fiz essa postagem tá estamos aqui no na guia comunidade essa postagem pessoal eu peguei de acordo com o pessoal da retro rende real está o pessoal que está sempre antenado nas novidades aí tá então tá aqui pessoal confirmado o preço do amber nick 556 as pré-encomendas né é serão transmitidas ao vivo no dia 5 de fevereiro então segunda feira vai rolar a pré venda vai dar início à pré venda do rg 556 e aqui já temos um preço 174 dólares com 99 né durante o período de pré venda que aí quando terminar elas vão ser enviados a partir do dia 5 de março tá e como você sabe na china eles entraram no ano novo chinês então vai até o dia 17 de fevereiro tá e depois pessoal o preço depois da pré venda vai ser 184 com 99 dólares o preço o preço de varejo tá eles já deixaram o site aqui no link da loja oficial do amber nick dentro do aliexpress tá então tô aqui com o site aberto então olha só ele vai variar de novecentos e três reais até 1135 com 65 tá creio que esse valor aqui ó seja somente com um cartão com sistema tá e esse valor seria com um cartão com jogos tá cartão com algumas coisas a mais vocês podem ver aqui ó que o lanço lamentamos mas o produto né é não está disponível no caso ele tá assim porque ele tá bloqueado para ser liberado na segunda-feira tá aqui tá falando que o lançamento vai ser no mês 10 a partir de 6 de março né e aqui também não tem como a gente mudar as cores ó mas aqui tem a opção 128 giga né e vai mudando aqui ó né então seja o link ele vai estar na guia da postagem vou deixar também na descrição aí tá pra vocês vamos ver que informações dele ó aqui tá falando a pré venda começar às duas horas né do dia 5 de fevereiro horário do pacífico tá eu vou deixar na descrição aqui para a gente saber direitinho converteu o horário aí para ver mais ou menos o horário que vai dar aqui pra gente aqui no brasil tá e deverá terminar no dia 5 de março antes do dia 5 de março quando o estoque normal for restaurado as pré-vendas serão interrompidas a qualquer momento e o preço retornará ao original aí tá assim ó adicione 10 dólares ao preço da pré-venda né vamos ver que eu tenha tem as informações dele que deixa eu só esperar a página carregar aqui ver mais um ver aqui aqui ó então tá aqui ó rg556 olha aí então as duas cores disponíveis tá é o azul transparente translúcido e o preto a confesso que eu gostei bastante do preço eu tinha gostado do branco né mas pelo jeito eles não vão botar para vender ainda tá mas tá aqui ó o preto é bem bonito o azul também tem o seu charme né então aqui ó a tela de 5.48 polegadas tela amoled de toque né touchscreen muita gente fala dessa tela amoled que é muito boa eu não sei porque eu nunca tive nenhum aparelho com essa tela mas muita gente tem falado bem essa tela amoled né espero que seja bom aqui tá falando a resolução 1920 x 1080 é resolução de 2k vamos ver aqui aqui falou sobre o processador é o t é o unisoc t820 aqui tá falando sobre um quad-core mali g57 8gb de ram e 128gb de armazenamento então já temos aqui a quantidade de rã que ele vai vir tá aqui falando sobre o resfriamento dele então vai ter um resfriamento é muito bom vai ter a ventoinha né para poder resfriar ele que é ótimo aqui tá aqui falando sobre ergonomia falando sobre os os analógicos que vão ser né o os gatilhos analógicos também aquele anti-drift né que vocês falam magnético ó tá falando que ele vai ele vai ter um sistema de giroscópio né um sensor então para poder jogar um joguinho de corrida algum outro joguinho pode movimentar o aparelho vai ter sistema de vibração olha aí tem a opção de fazer a conectividade aqui com o cabo hdmi né e tem aqui também o moonlight né para gente poder espelhar os jogos do pc o suporte a 5 a internet 5g né dá para gente fazer a jogatina online é que falando sobre os outros é o sob os emuladores né então aqui falando que ele suporta jogos android né o ps2 nintendo e gamecube 3ds psp dreamcast sega saturno playstation nintendo ds nintendo 64 arcade final burn neogel gameboy enfim uma porrada de emuladores né a sobre a bateria de 5.500 miliamperes e aqui tá mais ou menos uma média de oito horas né de bateria e aqui os acessórios então vem o aparelho é a caixa bem bonitinha né aquele kit amberney que a gente já conhece né os paninhos aqui a película o cabo e o manual e aqui falando sobre os parâmetros ó aqui tá falando sobre os gatilhos né o botão para ligar volume indicador de luz aqui a saída de ar e os gatilhos aqui também os analógicos start select botão de retorno botão de função entrada de fone entrada usb que estranha ele só olha pessoal ele só vai vir com uma entrada usb olha só uma entrada usb tá entrada para cartão e não vai tá tá então ele vai ter uma entrada usb para poder ligar na tv também é porque aqui tá aqui tá mostrando que liga na tv ó ó vários tá 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 ó aqui ó wi-fi projeção um display port ou é conexão via bluetooth então com aquele cabo display port você consegue conectar na tv como se fosse a função do hdmi ou interessante fora que ele fala que tem a tela de toque também então é isso aí pessoal olha aí as cores o preto né tá pessoal vou deixar aqui esse link aqui também do aliexpress para você se você quiser deixar nos favoritos aí né deixa nos favoritos não tem como colocar no carrinho ainda porque a o anúncio tá bloqueado tá mas tá aí para vocês verem tá então foi lançado aí o né o preço de pré-venda do rg556 e vocês que que vocês acham acho que o preço tá legal né com as especificações deles acho que vale a pena investir na pré-venda deixa nos comentários aí que o que você tá achando desse console aí será que vai ser um console bacana tá então tá aí pessoal mais um vídeo informativo para vocês e até o próximo vídeo aí pessoal valeu